Sob a sombra das palmeiras de Santa Mônica, Joe está à espreita. Como um dos cerca de 300 paparazzi de Los Angeles, ele passa seus dias monitorando cada movimento das celebridades. Este é o estúdio onde Gisele Bündchen faz yoga. Rizzi Winterspoon também vem às vezes. Então passo pelo estacionamento e verifico se os carros delas estão aqui. Com 13 anos de profissão, Joey já tem seus contatos. Ele recebeu uma dica de que Meryl Streep estava na vizinhança, mas não foi desta vez que o paparazzo tirou fotos da vencedora do Oscar. Sem desanimar, Joey continua sua busca. Ele usa uma rede de fontes pagas por observação e seus olhos estão em toda a parte. Pode ser qualquer um, taxistas, uma pessoa que trabalha em um café ou em uma loja. Pode ser qualquer pessoa andando pela rua. Até mesmo turistas de hotéis cinco estrelas. Da última vez, peguei Jude Law aqui por causa de uma família australiana que estava saindo do hotel. Dizem que era paparazzo e pronto. Eles me contaram que Jude Law estava lá com sua ex-esposa. Foi ótimo. Eles me deram um presente. Um presente de 20 mil dólares. E isso é sempre bom. Desde 2009, a receita das revistas de entretenimento aumentou de 15 para 20% ao ano. A indústria agora vale cerca de um bilhão de dólares só nos Estados Unidos. Joey tem uma coleção valiosa de sua autoria, com fotos que, segundo ele, foram vendidas por mais de 50 mil dólares. De David Beckham e Beyoncé a Paris Hilton. O tamanho do cheque é proporcional ao nome do artista. Paris Hilton, por exemplo, se você a encontra com um novo namorado, é uma foto exclusiva que pode ser vendida por até 15 mil dólares. Ela nunca nos manda embora e sempre traz dinheiro. Então, Paris, te respeito muito e te adoro também. Com o amor pelas celebridades e a paixão pelo trabalho, parece que o céu é o limite para Joey. Obrigado por assistir! Vamos lá.